O que dispõe a lei de tóxicos 11.343 de 2006? Essa é a lei que no Brasil regulamenta o que pode ser feito e o que não pode em matéria de drogas. Nem toda droga é proibida, mas de um modo geral sim, maconha, cocaína, heroína, etc. De um modo geral, está tudo proibido. Então, a lei que ela faz diz quais são os crimes, porque uma coisa é você portar drogas para uso pessoal. Outra coisa é ter drogas para tráfico de drogas. São coisas diferentes. Então, a lei distingue claramente todas as coisas e também ela disciplina como que a pessoa vai ser processada. Então, o inquérito, a investigação, as provas que são admitidas e no final a condenação e a pena e qual vai ser a pena para tudo isso, que é normalmente no tráfico de 5 a 15 anos. Então, é isso que é a lei de drogas. O que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o Cisnade? O Sistema Nacional de Políticas de Drogas funciona como um órgão orientativo no sentido de fazer campanhas de prevenção do uso de drogas, estimular que as escolas públicas, sobretudo, também as particulares, orientem sim os alunos os efeitos nefastos da droga. Tudo que versa sobre a política das drogas, quando usar ou não usar, deve, não deve, por que não deve, orientar as pessoas, tudo isso faz parte da política de drogas no nosso país. Qual a finalidade do Cisnade? É este, de traçar a política brasileira no que diz respeito a este campo do uso, devido ou indevido, das drogas. E, sobretudo, distinguir com clareza quem é usuário e quem é traficante. Porque não pode ter a mesma pena. Um usuário é uma coisa, um traficante é outra coisa. E a lei brasileira, neste ponto, até que fez uma distinção bastante importante. Para o usuário, jamais tem pena de prisão, jamais pena de prisão. Já para o traficante, de 5 a 15 anos de reclusão. Quais são as principais normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico de drogas? As principais normas, a prevenção, tem normas de prevenção e de repressão. As principais, do ponto de vista de prevenção, é todo um lado orientativo, educativo, mostrar para as pessoas os efeitos maléficos que a droga gera. Sobretudo, professores, pais, tem que ter essa preocupação orientativa. Isso é a prevenção. No que diz respeito à repressão, nossa lei, a partir do artigo 33, ela cuida de, pelo menos, uns 10 crimes relacionados a drogas. Financiamento para drogas, prescrever drogas indevidamente, como alguns médicos às vezes fazem, der a droga para tráfico, tráfico privilegiado, tráfico agravado. Tudo isso está na lei a partir do artigo 33 da lei de drogas. Então, todos os dispositivos, ali, tem uma função. Ou prevenir ou reprimir o uso indevido de drogas. Quem adquirir, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, será submetido a quais penalidades? Aí é o usuário que nós chamamos. Porque você detém a droga, não é para entregar para ninguém. Você não vai passar para ninguém. Você não vai vender apenas para satisfazer o seu uso. O usuário, hoje, não tem pena de prisão. Ele tem três tipos de penalidades que o juiz impõe. A advertência, prestação de serviço à comunidade, ou ele é colocado num programa de recuperação da pessoa. Essas três penas não são de prisão. Não pode prender mais o usuário no Brasil, pela lei brasileira. Porque se descobriu que o usuário, na cadeia, isso só agrava a situação dele. Não melhora, não ajuda, só agrava. Em virtude disso, é melhor que ele seja tratado fora do que ir para dentro dos presídios, onde, então, o vício dele possivelmente iria se potencializar. Qual a diferença entre transportar e ter em depósito drogas ilícitas? O ter em depósito significa que a droga está estática, está parada. Está na sua casa ou está dentro de um armazém, está dentro de um depósito. Isso é guardar, significa só guardar. Transportar, efetivamente, a droga está sendo mobilizada. Então, existe diferença. Porém, na verdade, a nossa lei prevê 18 verbos. Porque é ter em depósito, guardar, trazer consigo, transportar, vender, ceder. Em qualquer verbo que o réu encorra, o crime já existe. Portanto, é difícil escapar uma conduta no que diz respeito a drogas que não esteja na lei brasileira, visto que são 18 verbos. Em que consiste a descriminalização das drogas? Descriminalizar significa retirar o caráter ilícito daquele fato. Em certo sentido, a lei atual, no artigo 28, tratou o usuário numa forma de descriminalização, porque tirou a pena de prisão. O Supremo emitiu uma decisão dizendo que não descriminalizou. De qualquer maneira, pena de prisão não tem mais para o usuário. Essa é uma forma de descriminalizar, porque você está evitando tratar de maneira igual duas pessoas que são completamente desiguais. Uma coisa é o usuário, outra coisa é ser traficante. Não pode a lei tratar de maneira igual duas situações completamente diversas. Portanto, a nossa lei está indo no caminho correto e eu daria um passo a mais para retirar o usuário do âmbito da justiça criminal. O usuário é um problema de saúde pública e o usuário tem que ser levado a um médico, a um hospital, a um centro de saúde, tal como se faz na Europa.